Olá pessoal, tudo bem? O tutorial de hoje nós vamos falar sobre pincéis, que na verdade eu nunca gravei nenhum vídeo sobre isso e eu acho que é um assunto muito importante para não ter um vídeo. Então, quem quer saber os principais pincéis que são necessários para fazer uma boa maquiagem, vamos lá acompanhar. Bom, meninas, eu separei os principais pincéis para fazer uma boa maquiagem. Existem milhões de tipos de pincéis, então eu separei o que, na minha opinião, são os necessários para fazer uma boa maquiagem e que sem eles realmente fica um pouco difícil, tá? Então, o primeiro pincel que eu separei é o de base. Eu sei que tem outros tipos, como esse daqui, só que na minha opinião, esse daqui é o melhor que tem. É muito mais fácil aplicar com esse pincel do que com esse pincel, tá? O meu é da Sigma, só que tem marcas nacionais que já estão fazendo esses pincéis idênticos e com a mesma qualidade. A Maria Margarida tem lá no blog o banner deles, estão fazendo pincéis desse tipo, idênticos e com a qualidade, se bobear, igual ou melhor, tá gente? Eu só não vou falar que eu indico a Sigma, porque quando eu comprei esse pincel, por exemplo, eu fui taxada. Então, o preço do pincel acaba ficando muito fora do que você gostaria de pagar. Os pincéis são ótimos da Sigma, mas o único porém é isso. Como você compra e vende fora, a chance de você ser taxada é grande, tá? Outro pincel, que eu amo de paixão, são o pincel decorretivo. Tem esses dois aqui, esses dois meus são da Maria Margarida, tá gente? E olha como ele é fininho na ponta, pra passar aqui no cantinho do olho, é excelente, gente. Ele pega direitinho toda a região que você precisar. E esse aqui é a mesma coisa, ele parece que tem o contorno exato pra você passar o corretivo aqui, aqui. Quando você quer iluminar essa região pra afinar o nariz também, ele é excelente. O formato dele fica perfeito, tá gente? Os dois também são da Maria Margarida. Banner lá no blog, super recomendo, a qualidade deles é excelente, gente. O outro pincel é o de blush, tá? Pode ser esse, ou pode ser aquele chanfradinho, tá? Eu gosto dos dois, e assim, isso é de gosto de cada um. Às vezes eu uso esse, às vezes eu uso esse, depende do meu humor. Também é muito difícil você aplicar um blush de outra forma, sem ser com esses pincéis bem fofinhos, tá? Esse daqui também, às vezes eu aplico pó com ele, tá? Quando o blush é muito escuro, ele é muito grande, então eu não gosto de aplicar com ele, aí eu aplico com esse. Pó, já é ótimo aplicar com esse, porque eu consigo esfumar bem todo o pó quando eu passo no rosto, tá? E o do pó também, pode ser esse menorzinho, se você quer passar em alguma região mais exata e não no rosto todo. Então esse daqui serve tanto pra pó, quanto pra blush, se for um blush bem suave, que não precisa... É, esses dois pincéis são da Elf. Nos Estados Unidos, essa marca é bem comum, tá gente? Bem de mercado e o preço dele é bem acessível, tá? O outro pincel que eu não vivo sem, chanfradinho. Tem os menorzinhos, assim, ó. E tem esses maiorzinhos. O que é pra que eu uso esses pincéis? Eu uso tanto pra contornar a sobrancelha, preencher com sombra, tanto pra fazer o delineado dos olhos, tá? O pequenininho eu já uso só pra fazer o delineado dos olhos, porque pra sobrancelha eu acho que ele fica pequeno demais, tá? Então pra sobrancelha eu uso o maiorzinho. Esse daqui, um é da Marco Boni e o outro é do Boticário, tá? Os dois excelentes também, viu gente? Super recomendo. Os outros pincéis são o Desfumar. Tenho esses dois, ó. Esse daqui é da Quindice Berenice e esse aqui é da Sigma, né? Esse é um pouco grande. Quando eu comprei eu achei que ele era menor, mas é só quando eu não preciso muito de precisão aí dá pra usar, tá? Que é o E40 da Sigma. Esse daqui é o da Quindice Berenice e é o que eu mais uso. Eu adoro ele. Sempre que eu preciso esfumar é com ele que eu faço. Eu gosto de verdade desse. Então, gente, esses pincéis são os essenciais, além dos pincéis de sombra normal, que vocês já sabem, já devem ter visto eu usando diversas vezes, que é esse achatadinho, que você acha em qualquer lugar, tem de diversas marcas, tá? Então, agora eu vou falar pra vocês alguns outros que eu uso, mas que dá pra viver sem, entendeu? Eu uso porque eu gosto de alguns pontos ter mais precisão, mas não que você precise comprar, senão você não consegue fazer maquiagem. O que eu gosto bastante é desses pequenininhos assim, ó. Tá vendo? Com o topo retinho, ó. Esse daqui eu uso bastante pra iluminar aqui o canto interno e esse daqui pra delinear aqui embaixo. Ou eu uso esse, ou eu uso pincel lápis, que é esse daqui. Ah, com o algodão junto. Ou esse daqui, um dos dois pra delinear. Mas, você consegue também fazer um delineado aqui embaixo com um pincel de sombras, com bastante capricho, você também consegue fazer. Por isso que eu disse que esses dois não são essenciais, tá? Então, agora eu vou recapitular pra vocês os essenciais, tá bom? Vamos lá. Base, corretivo, delineado, blush, pó e sombra. Com esses pincéis, na minha opinião, vocês já conseguem fazer uma maquiagem bem bacana, tá? Quem não consegue delinear com esse pincel, delinear aqui em cima dos olhos, passar o delineador mesmo. Tem a opção daquele pincel bem fininho, que é esse daqui. Então, você testa qual dos dois que você acha que é melhor pra você fazer, que você consegue fazer com mais prática. E é uma escolha. O restante dos pincéis é pra quem faz bastante maquiagem. Agora, pra maquiagem do dia a dia, não tem essa necessidade, tá? De comprar 500 mil pincéis. Esses que eu mostrei, vou deixar lá no blog pra vocês quais são esses pincéis, tá? Inclusive esse da Maria Margarida, que eu tô apaixonada. Esses, porque eu comprei os dois, né? Então, agora eu vou falar pra vocês da sobrancelha. Nunca acho que ninguém fala desse pincel, nem sei se isso chama pincel ou uma escovinha. Essa escovinha aqui, gente, ela... Eu não vivo sem, tá? Toda hora eu tô penteando a sobrancelha. Por que não pentear, né? A gente pentei o cabelo toda hora, por que não pentear a sobrancelha? Então, isso também entra no meu kit pessoal, que é indispensável, tá? E é isso aí, meninas. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a pincéis, pode me perguntar, que eu corro atrás e busco pra vocês, tá bom? Então, até o próximo. Beijo!